Como utilizar o Programa CanStudio O Programa está em Inglês É um Programa bom mas quem não souber Inglês não faz nada E grava bem e grava tudo É um Programa muito bom É um Programa muito bom CanStudio para fazer Tutoriais Opções de áudio Cursor de áudio Cursor de áudio A pessoa quer o cursor em preto Fica em preto Quer várias cores tem aqui várias cores É uma questão de andar aqui a procurar as cores E mais coisas É uma questão de andar depois aqui A ver vídeo opções também Tem aqui vídeo para várias vídeos Para saírem vários vídeos É um Programa muito bom É um Programa muito bom Para fazer Tutoriais CanStudio melhor do que isto não pode haver Vamos ver Vamos fazer aqui Por exemplo Clica-se aqui em gravar Já está a gravar Em automático Minimizou aqui Está minimizado Está a gravar Está a gravar Está a gravar Por exemplo Vamos aqui ao TVZone Ver aqui Se há algum canal interessante No TVZone No TVZone Está a gravar CanStudio Isso não é um bom Programa TVZone Sunfy Mas não é o Sunfy A ver se é bom Sunfy Está a gravar Um problema bom Está a gravar Está a gravar Está a gravar mas como a gente só anda aqui a ver a explicar o Khan Studio e depois para parar o Khan Studio é F9 e ele vai salvar o vídeo ele vai salvar o vídeo Khan Studio, um programa muito bom para fazer tutoriais está a gravar? está a gravar? está a gravar? está a gravar, por exemplo, vamos aqui ao TVZone para ver aqui, se está aqui algum canal interessante no TVZone está a gravar? Khan Studio isso é um bom programa, TVZone são feia mas não são feia, mas só não são feia então é um problema bom está a dar uma série altamente mas como a gente só anda aqui a ver a explicar o Khan Studio e depois para parar o Khan Studio é F9 está a gravar? Prontos e está o Khan Studio F9, guardou o vídeo depois de guardar ficou aqui nos vídeos está aqui o vídeo feito já está a gravar? já está a gravar? em automático minimizou aqui vocês não estão a ver? isto grava muito bem é o Khan Studio e depois para parar o Khan Studio é F9 vocês estão a ver? um programa muito bom só foi mais uma explicação do programa Khan Studio e depois para o Khan Studio e depois para o Khan Studio e depois para o Khan Studio